Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo no canal Joga Velhote Estou aqui com um vídeo diferente galera porque hoje eu vou fazer o unboxing do meu novo computador Finalmente chegou galera porque quem acompanha os vídeos sabe que eu estava gravando em um notebook E estava muito ruim, as vezes ele travava e tal e hoje esse computador chegou finalmente para me ajudar e tal E vamos logo galera, se vocês estão curiosos para ver o computador deixa logo o seu like que é muito importante E vamos ver aí e comentem se vocês gostaram ou não do computador, vamos lá? Deixa eu abrir aqui, puxar, abrindo, vamos ver o que tem dentro dessa caixa gigante né galera? Aqui, deixa eu puxar aqui também, olha já vem as caixas aqui dos negócios tudo aqui Vamos ver, o que é isso? Olha galera, veio um mousepad Bem legal e bonito isso aqui, gostei Muito interessante, gostei aqui Para eu colocar agora, o meu já estava velho né? Aproveitar e trocar né? Vamos ver o que tem mais aqui Galera, eu não entendo muito dessas coisas né? Mas aqui ó, temos a placa, essa aqui eu sei que é a placa de vídeo né? Uma GeForce GTX 1070 Ti Tem o que mais? O que é isso? Essa aqui é a placa, eu não sei o que é isso galera também O que é isso? Gigabyte é o que? A placa de... Placa mãe Placa mãe né? Certo Vamos ver o que tem mais aqui dentro Olha, é outra, é uma caixa dentro da outra caixa O que é isso? Ah, é a caixa da... Da fonte Isso Meu irmão está me ajudando aqui galera Vamos ver, temos mais a caixa aqui A caixa do... O que é isso? Cooler Cooler para não esquentar né? Ok, vamos ver o que tem mais galera Plástico bolha Quem gosta de plástico bolha galera? Ficar perto disso aqui é muito bom né? É um vício que todo mundo tem Muito plástico bolha E o que tem mais uma caixa aqui? Isso aqui é do... Cooler Outro é? São dois? Nem sei galera Na verdade eu sou meio... Não sei as coisas direito, mas tudo bem né? Vamos lá Tirar aqui Agora eu vou tirar o computador de verdade aqui Vamos lá Eita! É pesado demais! Galera é muito pesado Puxa Não vou ser muito pesado esse computador Olha aqui como é que ele é galera Que bonito Esse aqui Vamos abrir Vamos abrir galera agora o computador Finalmente Vamos ver galera aqui Nosso computador Depois de um tempão Gravando em notebook Finalmente Nosso computador está aqui E olha Olha como é que ele é galera Ele tem tipo um masquinho Vamos puxar Eu vou tirar ele aqui da caixa galera Porque vou pedir para o meu irmão me ajudar E depois eu mostro para vocês Então tiramos aqui Vamos lá Olha aqui galera O computador Olha como é que ele é Que bonito Vamos tirar o... Deixa eu tirar aqui o plástico de cima De baixo Quer dizer Olha aí Vou deixar com isopor Para depois a gente colocar E olha Que legal Computador bonito Olha aqui Aqui em cima é USB Todo azul aqui Bem diferente Esse computador Gostei Olha aqui galera Ele é transparente nessa parte Aqui Muito legal E aí Vocês gostaram do novo computador Do Joga Velhote? Comenta aí nos comentários Se vocês gostaram E é isso aí Esse é o primeiro vídeo do canal de hoje Daqui a pouco já tem Vídeo gravado nele Vamos ver Se ele é bom de verdade